Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Na videoaula de hoje eu trouxe essa peça super fácil de fazer, o crochê filé, que eu sou apaixonada. Olha que trabalho lindo! Coloquei aqui a franja. Pra fazer a franjinha, eu utilizei aqui um papelão, ele tem 22 cm de altura. Dei 15 voltas com o fio aqui, cortei, gente, dá a volta aqui, ó, 15. Corta só na parte de baixo, né, pra abrir, ó, a franja e apliquei aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui no canal, já ensinei como colocar franja, é bem fácil. Então, ficou com 15 fios aberta, tá? E dobrei e coloquei aqui. Então, detalhe bem lindo a peça. Trabalhei aqui por sete motivos. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete motivos. Aí eu dou a diquinha no vídeo também, se vocês quiserem fazer, pode tá fazendo um tapete com quatro flores. Tá vendo? Vai dar um belo tapete. Pode fazer um jogo de cozinha, se vocês quiserem. Pode usar como caminho de mesa, tá? Ele ficou pesando 695 gramas. Eu utilizei aqui o barbante 6 na cor amarela, que eu amo. A agulha 3 e a tesoura pra fazer acabamento, tá? Deixa eu falar a medida pra vocês. Ficou medindo de um biquinho ou outro aqui na largura, 51 cm. E de uma ponta a outra, sem contar a franja, ó, 1,21 m. Então, ficou um tamanho bem legal aí. Trabalhei no fio 6. Espero muito aí que vocês gostem dessa videoaula. Fiz aí todo o passo a passo, carreira a carreira. E é isso. Quer aprender a fazer essa peça? Vem comigo, que eu vou mostrar pra vocês agora todo o passo a passo. Então, meninas, vamos dar início aqui deixando a margem de fio, que eu sempre faço, pra poder arrematar. Vou passar a agulha aqui por baixo do fio, dou uma volta completa, fiz a laçadinha, faço a primeira corrente. Essa eu não conto, agora vou começar a contar a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Contando com essas dez que eu iniciei junto com vocês, eu tenho que fazer um total aqui de 85 correntinhas. Vou terminar de preencher as 85 correntes e volto. Feito aqui as minhas 85 correntes. Agora, vai iniciar o ponto. Esse primeiro ponto aqui, próximo da agulha, eu vou contar. Um, dois, três. Na quarta correntinha, eu vou entrar, ó, lacei o fio. Uma, duas, três. Na quarta corrente, eu entro e faço um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto na corrente da base. Iniciei fazendo um bloco de quatro pontos com aquela correntinha que nós viramos, certo? Agora, eu vou seguir com duas correntes. Vou pular aqui dois de base, vou no terceiro, vou fazer ponto alto. Agora, em cada correntinha da base, eu vou fazer um ponto alto. Totalizando aqui um bloco de treze pontos altos. Terminei de levantar aqui os treze pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo intervalos, ó. Duas correntes, pula dois de base, vai no terceiro, faço ponto alto. Duas correntes. Vou pular dois de base, vai no terceiro, faço ponto alto. Duas correntinhas, vai lá no terceiro, faz o ponto alto. Então, aqui, nesse detalhe, eu vou ter quinze intervalos vazios. Então, a carreira vai ficando dessa forma. Fiz aqui os quinze intervalos. Conto com esse ponto. Agora, eu vou seguir preenchendo ponto alto em cada corrente da base. Agora, a gente vai repetir esse início de carreira. Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ficando aqui com os treze pontos. Feito aqui os meus treze pontos altos, vou finalizar a carreira fazendo dessa forma. Duas correntes, vou pular dois pontos de base. No terceiro, faço ponto alto. Então, vou finalizar com aquele bloco de quatro pontos altos. Tenho dois... Três... E quatro pontos altos. Agora, essa parte aqui, ó. É só arrematar na base do próprio ponto, escondendo o fio. Então, eu vou esconder aqui, porque aqui no canal já mostrei como esconder esse fio. É bem fácil. Pega pela frente, pega por trás e vem escondendo. Até aqui, assim, ó. Pode esconder esse fio e cortar. Só arrematar aqui e volto com vocês. Deixa eu mostrar a carreira. Como ficou. Aqui o bloquinho, os treze pontos, quinze intervalos, treze pontos e o bloco de quatro pontos altos. Já arrematei aqui, ó. Já cortei o fio. Agora, eu vou seguir com vocês. Terminando de fazer aqui a primeira carreira, vou virar. Agora, a gente vai começar a criar blocos aqui fazendo aumento, ó. Vou levantar três correntinhas, que é o altura de um ponto alto. Vou voltar no mesmo intervalo. Vou colocar aqui mais três pontos altos. Então, eu iniciei fazendo um bloco de quatro pontos contra a correntinha que eu levantei. Separa com duas correntes. Vou vir nesse intervalo aqui, eu vou criar um bloco de quatro pontos altos. Feito aqui o bloco de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base e vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Então, o início da nossa segunda carreira ficou dessa forma. Criamos dois bloquinhos aqui, ó. Que a lateral já vai sair prontinha. A gente tem que se preocupar mesmo só com a parte do bico. Eu amo fazer peças assim. Porque vocês não se preocupam com o acabamento na lateral, tá? Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu vou precisar de seis intervalos vazios. Já fiz aqui os intervalos necessários. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, aqui, a gente vai criar a pétala da nossa flor. Conto com esse ponto que está aqui em cima do ponto alto de base. Dentro do intervalo de correntes, eu vou preencher com dois pontos. Em cima do ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Vou preencher o próximo intervalinho com dois pontos. Aqui é a pétala da nossa flor. Ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo, vou preencher com dois pontos. E finalizo com ponto alto sobre ponto alto. Então, eu preenchi aqui, ó, três intervalos. Tenho um total de dez pontos altos. Agora, é só repetir esse detalhe, ó, aqui. Vou iniciar. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Faço ponto alto. Ficando com seis intervalos. Chegando nessa parte, ó, eu faço com vocês. Terminei de fazer os seis intervalos. Ficando assim a nossa peça. Agora, a gente vai fazer aquele bloco. Só preencher aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Pontos altos. Esses dois últimos pontos a gente não vai trabalhar. Duas correntinhas. Venho nesse primeiro intervalo, vou criar um bloco de quatro pontos. Feito os quatro pontos altos, duas correntes. Agora, eu vou vir no último ponto aqui, ó. Um, dois, três. Onde tem as três correntinhas? A gente vai vir bem aqui, ó. Em cima da terceira correntinha, ó. Vou fazer aquele bloco de quatro pontos altos. Vou colocar tudo no mesmo intervalinho, ó. Tem dois. Três. E quatro pontos. Fizemos aqui um aumento, mas colocando os pontinhos todos no mesmo intervalo, certo? Vou virar. Vou tá fazendo aumento novamente. Levanto. Uma, duas. Três correntinhas, que me servem como altura de um ponto alto. No mesmo intervalo, vou colocar mais três pontos. Fazendo um bloco aí de quatro pontos. Duas correntes. Agora, em cada intervalinho, vou colocar um bloco de quatro pontos. Só terminar de preencher aqui os bloquinhos. Terminei de preencher aqui os blocos. Tenho um, dois e três. Vou seguir fazendo duas correntes. Pular dois pontos de base. Vou aqui no terceiro. Faço ponto alto. E vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos altos. Olha que detalhe lindo que dá esse bico aqui na lateral. Fica bem bonito. Então, terminei de preencher aqui os nove pontos altos. Agora, vou passar fazendo intervalos. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Vou fazer intervalo até chegar ali na pétala. Faço ponto alto sobre ponto alto. Separando com duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Cheguei aqui, vou fazer um ponto alto. Então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco intervalos. Agora, a gente vai começar a trabalhar a pétala. Conto com esse ponto que eu fiz em cima. Vou preencher aqui dois pontos no intervalo de correntes. E vou seguir preenchendo os pontos de base. Só terminar de preencher. Chegou aqui nesse intervalo, vai colocar dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto em cima do ponto alto. Eu falo a quantidade que vamos ter nessa parte da pétala. Terminei de preencher aqui os pontos necessários. Tenho treze pontos. Agora, é só seguir repetindo essa lateral. Cinco intervalos. Aqui, vou fazer os nove pontos, ó. Fazer junto com vocês. Dois, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntes. Chegamos aqui nos pontos de base, ó. Faço um ponto alto. Fiquei com cinco intervalinhos. Agora, eu tenho que fazer aqui nove pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos altos. Tenho os dois intervalinhos que eu não vou trabalhar. Duas correntes. Agora, cada intervalo aqui, eu vou colocar um bloco de quatro pontos. Aí, finalizo a carreira junto com vocês, criando um bloco aqui, fazendo o aumento. Fiz aqui os dois blocos, entrecalado de duas correntinhas. Agora, a gente vai fazer o aumento, ó, ficando igual essa lateral. Separo com duas correntes. Vou, na terceira correntinha, o que a gente faz pra virar, ó, bem em cima da terceira corrente. Vou levantar um bloco de quatro pontos. Tô fazendo os pontos altos, tudo no mesmo intervalinho. Terminei de levantar, fiquei com três bloquinhos. Vou virar, vamos fazer a nossa quarta carreira. Temos uma, duas e três. Vou fazer a quarta agora. Fazendo o aumento, criando um bloco, ó. Três correntes. No mesmo intervalo, três pontos altos. Separo com duas correntes. Cada intervalo, eu vou colocar um bloco. Vamos ter um, dois e três agora. Então, fica assim o início da carreira. Temos quatro blocos. Duas correntinhas. Doblar dois de base. No terceiro, faço ponto alto. E vou seguir preenchendo ponto alto. Então, eu já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Agora, eu vou passar aqui fazendo os cinco intervalos. Só adiantar aqui, quando chegar na pétala, eu venho e faço com vocês. Cheguei aqui na pétala, que é a nossa flor. É só seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que aqui nós temos dezesseis pontos altos na base. Então, aqui é bem simples. Então, eu vou adiantar essa parte. Vou fazer aqui os cinco intervalos. sete pontos altos, se a gente não trabalha esses dois últimos pontos. E aqui, eu acho que dá até pra vocês fazerem, ó. Vai criar um, dois, três, quatro bloquinhos fazendo aumento no final. Lembrando que faz na terceira correntinha aqui, ó. No final do bloco. Então, eu vou adiantar aqui, ó. E volto pra gente dar continuidade ao nosso passo a passo. Terminei a quarta carreira, onde eu tenho quatro blocos. A nossa flor está ficando assim. E aqui é o início. Então, vamos seguir. Virei. Agora, eu vou dar uma modificada no ponto, ó. Fiz a abertura de bloquinhos. Agora, a gente vai fazer o fechamento desses blocos. Então, eu vou voltar aqui, eliminando esse quadrado, fazendo ponto baixíssimo. Até dentro desse intervalo. Vou levantar três correntes, que é a altura de um ponto alto. Criar um bloco aqui. Tenho dois. Três. Quatro. Separo com duas correntes. Próximo intervalo. Faço um bloco de quatro pontos. Duas correntes. Nesse intervalo, mais um bloco de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Agora, nesse intervalo, eu vou criar dois pontos altos de aumento. Aqui eu tô fazendo um aumento de ponto, ó. Tenho sete. Agora, eu vou criar nove pontos altos agora. Contando com esse ponto que eu fiz no intervalo de correntes. Três. Quatro. Cinco. Seis. Opa, se acabou o ponto, deixa eu fazer novamente. Três. Seis. Sete. Oito. Nove pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo intervalos. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Três. Duas correntes. Faço ponto alto. Agora, nesses dois intervalos, eu vou começar a trabalhar a pétala da flor. Então, dentro desse intervalo, eu vou fazer dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Próximo intervalo, eu vou preencher com dois pontos. Aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, que é o ponto de base. Fiquei com sete pontos neste bloco. Agora, eu separo com duas correntinhas. Vou pular dois, vou no terceiro, faço ponto alto e sigo preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu vou fazer um bloco de quatro pontos. Separo com duas correntes. Pulei dois de base, terceiro, ponto alto. Vou criar mais um bloco igual esse daqui, ó, de quatro pontos. Terminei aqui de levantar o bloco de quatro pontos. Sempre tá ficando a nossa flor. Agora, eu vou repetir esse detalhe aqui, ó, fazendo aumento. Ó, duas correntes. Pulei dois pontos de base, vou aqui no terceiro. Faço um ponto alto. E agora, aqui, eu vou criar um bloco. Dois pontos no intervalo de correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos no intervalo. E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Aqui, eu vou passar a fazer no intervalo. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. E ponto alto. Aqui é bem simples. A gente vai ficar com nove pontos. Vamos preencher os sete pontos de base, aumentando dois pontos aqui. E criando um bloquinho em cada intervalo. Um, dois e três. Lembra que agora a gente tá fazendo diminuição de blocos. Então, vou finalizar aqui a carreira. Finalizei aqui a minha quinta carreira. Tenho um, dois, três, quatro e cinco. Ficando com os três blocos. A nossa flor já tá tomando forma. Então, agora eu vou virar. Vamos eliminar esse quadrado com ponto baixíssimo. Dentro do intervalo aqui, ó. Ponto baixíssimo. Levanto as três correntes. Aqui eu vou criar um bloco de quatro pontos. Contando com a correntinha que eu levantei. Separo com duas correntes. Próximo intervalo, mais um bloco. Separo com duas correntinhas. Aqui nessa alça a gente vai fazer um aumento de ponto alto. E vou preencher ponto alto sobre ponto alto. Então, até aqui eu já tenho cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Então, aqui criamos agora dois blocos. Agora, eu vou seguir fazendo intervalo. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Agora, nesse intervalo eu vou preencher com dois pontos. E vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Então, eu já tenho aqui, ó, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu cheguei na alcinha, vou fazer um aumento, ó. Onze, doze. E finalizo aqui, ó, fazendo treze pontos em cima do ponto da base. Aqui é a pétala da nossa flor. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntes, laço o fio. E nesse intervalo aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Quatro correntes. Uma, duas, três. Quatro correntes. Vou pular esse intervalo aqui, ó. Um, dois, três, vou no quarto ponto. No caso aqui, o último. Faço um ponto alto. E vou repetir essa pétala aqui, ó. Aqui, fazendo aumento nesse intervalo e aqui no final. Então, aqui dentro, eu vou colocar dois pontos. Segue preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Eu tenho aqui, ó, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, doze, treze pontos altos. Olha que lindo que tá ficando a nossa florzinha. Agora, é só fazer intervalo. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Aqui é bem simples, vai fazer pontos da base, aumentando dois pontos aqui e fazendo os dois bloquinhos no final da carreira. Então, dá pra vocês finalizarem aí. Pronto, finalizei aqui, ficando com os dois blocos. A nossa flor já comecei a fazer uma nova pétala de cada lateral dela. E nesse amarelo tá ficando perfeito. Eu amo com o amarelo, sou suspeita pra falar. Novamente, ó, vou voltar eliminando esse quadradinho. Fazendo ponto baixíssimo até dentro do intervalo. Três correntes, que é a altura de um ponto alto. Criei o bloco aqui, ó, de quatro pontos. E agora, só com esse quadradinho. Duas correntes. Aqui nessa alça, eu vou colocar dois pontos. Feito os dois pontos, eu vou seguir preenchendo os pontos da base. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos ter treze pontos altos até esse último ponto aqui, ó. Só terminar de preencher. Terminei de preencher aqui os treze pontos. Modificamos agora com um bloquinho. Então, já formou esse primeiro desenho da lateral. Começamos com um bloco, dois, três, quatro. E começamos a diminuir, três, dois e um bloquinho. Agora, vamos seguir fazendo duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Agora, a gente vai passar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu vou colocar dez pontos altos. Dez pontos altos prontos. Tô fazendo a pétala. Agora, eu não vou trabalhar esses pontos da base. Uma, duas, três, quatro correntes. Lacei o fio. Aqui, nessa alça, eu vou fazer meio ponto alto. Ó, lacei. Fiquei com três alcinhas. Passo por dentro das três. Laço novamente. Ó, meio ponto alto. Lacei. Vou pra próxima alça fazer a mesma coisa, ó. Fico com as três alças. Passo por dentro das três. Laço. E fico com três alcinhas. Passei por dentro das três. Aqui o meinho, tá? Uma, duas, três. Quatro correntes. Agora, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três. Vou no quarto. E vou levantar aqui mais dez pontos altos nessa pétala. Levantar aqui os dez pontos altos. Olha como tá ficando aqui o nosso detalhe do ponto. Aqui no meio fizemos esse detalhe, ó, de dois meio ponto alto. Dois meio ponto alto em cada alça. Dá o detalhe aí do miolo da nossa flor. E agora é só seguir com duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Aqui eu vou passar preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Chegou nessa alça, a gente vai aumentar dois pontos. Ficando com os treze. Aí, separa com duas correntes. Cria um bloco aqui, ó. Finalizando a carreira. Então, pessoal, fiz aqui o último bloco. Então, esse detalhe agora tá completo. A gente vai começar a fazer a abertura de ponto novamente. Agora, na próxima, a gente vai ficar com dois bloquinhos, ó. Que é essa aqui, ó. Depois vai ficar com três, depois quatro, depois diminui novamente. Vocês vão ver que gracinha que é esse ponto e não é difícil. Tá? Então, vamos seguir. Terminei aqui a carreira, como ficou. Então, agora eu vou virar. Pode já começar a criar a abertura de ponto, ó. Vai ficar com dois blocos agora aqui. Levanto as três correntes. Vou voltar no mesmo intervalo. Vou criar um bloco. De quatro pontos. Fiz o aumento. Separo com duas correntes. Nesse intervalo, eu vou criar um bloco de quatro pontos altos. Feito o bloco. Duas correntinhas. Agora, aqui a gente vai começar a fazer a diminuição. Eu vou eliminar dois pontos. Vou aqui no terceiro. Sigo preenchendo o ponto alto sobre o ponto alto. Tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze pontos altos. Então, eliminamos dois pontos aqui no início. Agora, a gente vai fazer intervalinhos. Duas correntes, ponto alto, duas correntes. Cheguei no ponto da base, vou preencher ponto alto sobre ponto alto. Só seguir preenchendo aqui, ó. Ponto alto, já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, na alça de correntes, eu vou aumentar três pontos. Um. Dois. E três. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze pontos altos nessa pétala. Agora, vou fazer só três correntinhas. Uma, duas e três. Laço o fio. Vou vir aqui no meio, ó. Tá vendo, ó? Tem dois pontos pra cá e pra cá. Vou vir aqui no meinho. Faço um ponto alto. Três correntinhas. E vou fazer aqui na alça de correntes, ó. Três pontos de aumento. Repetindo esses pontos aqui, ó. Agora, é só seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Vou terminar de levantar aqui os treze pontos altos. Criamos dois blocos. Agora, a gente vai finalizar criando os dois blocos aqui também. Então, vamos seguir. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Aqui, novamente, eu vou preencher os pontos. Lembrando que aqui não vou trabalhar esses dois últimos aqui, ó. Então, a gente vai levantar onze pontos altos nesse detalhe. Feito aqui os onze pontos altos. Agora, é só criar os bloquinhos, ó. Duas correntes. Nesse primeiro intervalo, eu vou fazer um bloco de pontos altos. Separando com duas correntes. Vou ver aqui na terceira correntinha, eu vou entrar, ó, e faço o aumento. Criando um bloco aqui. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. A gente tá começando a trabalhar exatamente aqui, ó. Vamos virar novamente. Vou tá criando um bloco aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Vou fazer aqui um bloquinho de pontos, que são os quatro. Tudo no mesmo intervalo. Duas correntinhas. Agora, em cada intervalinho, a gente vai colocar um ponto alto, ó. Ponto alto não, desculpa. Quatro pontos. Quatro pontos. Duas correntes. Vou vir nesse intervalo, vou criar um bloco. A gente tá fazendo abertura agora de ponto. Duas correntes. A gente vai pular dois de base. E vou seguir preenchendo no terceiro, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós vamos ter agora nove pontos altos. E criamos aqui, ó, três blocos. Só terminar de preencher os nove pontos. Terminei de levantar aqui os nove pontos altos. Temos aqui três blocos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Ponto alto no ponto alto da base. Duas correntes. Pulei dois. Vou no terceiro ponto. Ponto alto. Agora, nessa pétala aqui, eu vou criar um bloco de sete pontos altos. Feito aqui os sete pontos. Fica assim o início da carreira. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular dois de base. Aqui no terceiro, eu vou criar um ponto alto. Nessa alça de correntes, eu vou colocar três pontos altos juntos. Criando aqui um bloco. Separo com duas correntinhas. Próxima alça de correntes, eu vou levantar três pontos altos juntos. Vou fazer ponto alto sobre o ponto da base. Separo com duas correntes. Pulei dois de base no terceiro ponto alto. Novamente, eu vou criar aqui, ó, um bloco de sete pontos nessa pétala. Terminei aqui de preencher os sete pontos, assim tá ficando a nossa flor. Agora, eu faço duas correntinhas. Um, dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Cheguei aqui no ponto da base, ó. Vou passar preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Duas correntes. Aí, nesse intervalinho aqui, eu vou fazer um bloco de quatro pontos. Tô finalizando a carreira. Duas correntinhas. Vou criar mais um bloco nesse intervalo. E agora, eu vou fazer o aumento, ó. Duas correntes. Duas correntinhas. Vamos ver aqui no último ponto, ó. Levanta um bloco de quatro pontos. Aqui, eu tô fazendo um ponto, ó, tudo no mesmo intervalo. Tá tomando forma aí a nossa peça. Vou virar. Vou fazer aqui o aumento novamente. Levantando. Uma, duas, três correntinhas. Mesmo intervalo. Três pontos altos. Separo com duas correntes. Cada intervalo, eu vou colocar um bloquinho. Um, dois e três. Só terminar de preencher. Terminei de preencher aqui os blocos. Temos quatro bloquinhos agora. Corresponde a essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Nós temos quatro bloquinhos. Agora, eu sigo fazendo duas correntes. Vou pular dois pontos de base aqui no terceiro. Faço ponto alto. Então, aqui nós vamos ter sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, eu vou passar fazendo intervalinhos. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Vou fazer intervalo chegando na pétala, ó. Ponto alto. Duas correntinhas. Chegamos na pétala, continua passando, fazendo intervalo, ó. Dois, vou pular de base no terceiro, ponto alto. Duas correntes. Vou aqui no terceiro, ponto alto. Agora, aqui, eu vou começar a criar a pétala, finalizando a nossa peça, que é bem esse detalhe aqui, ó. Ponto alto em cima. Dois pontos altos na alça de correntes. Vou preencher o ponto alto sobre o ponto alto. Tô passando aqui pelo bloco. Nesse intervalo, vou criar dois pontos. E segue preenchendo o ponto da base, do bloquinho. Estamos quase finalizando aqui o primeiro motivo da nossa flor. Aqui, eu vou fazer um aumento de dois pontos. E finalizo fazendo ponto alto sobre o ponto alto aqui, ó. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos nessa pétala. Agora, a gente vai passar fazendo os intervalos. Até chegar aqui, ó. Duas correntes. Vou lá no terceiro ponto, ó. Faço ponto alto. Duas correntes. Terceiro ponto. Ponto alto. Ficando igual aqui, ó. Com cinco intervalos. Vou fazer os cinco intervalos. Chegou aqui, a gente vai fazer sete pontos. Os dois últimos pontos a gente não trabalha. E vai criar os bloquinhos aqui, fazendo o aumento. Dá pra você sinalizar aí essa carreira. Eu já mostrei como fazer nessa daqui, ó. É a mesma coisa. Tá certo? Ó, vai ficar igualzinho essa daqui, ó. Cinco intervalos, sete pontos, quatro bloquinhos. Aqui também, ó. Cinco intervalos. Ponto alto sobre ponto alto. São os sete pontos. E crio os bloquinhos aqui, terminando fazendo o aumento. Pronto, pessoal. Estou terminando minha carreira de número dez. Só pra vocês saberem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras até aqui. Estamos quase finalizando aí o nosso primeiro motivo. Então, no caso aqui, a nossa flor, uma flor, vai dar dois motivos aqui de bloquinhos, ó. Onde faz o aumento, depois a diminuição, começa de novo. Então, em cada flor, vai ficar com esses dois detalhes. Olha que coisa linda. Eu tô apaixonada. Então, vamos lá. Vou virar. Ó, ficou assim toda a carreira. Agora, a gente vai começar a eliminar esse quadradinho. Então, eu volto fazendo ponto baixíssimo. Até dentro do intervalo. Ó, fiz o ponto baixíssimo. Levanto as três correntes. E aqui, eu vou criar um bloco de quatro pontos. Hoje, tá fazendo o fechamento da parte do bloco. Duas correntinhas. Nesse intervalo, eu vou criar um bloco. Duas correntes. Próximo intervalo, mais um bloquinho. Agora, eu vou ficar com três. Feito isso, eu faço duas correntes. Nessa alça aqui, ó. Tá vendo, ó? Nós temos aqui os sete pontos de base. Eu já começo a aumentar o ponto, ó. Então, aqui, eu vou fazer dois pontos de aumento. E seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, nós vamos ficar com nove pontos altos. Terminei de levantar aqui os nove pontos altos. Aqui, nós já estamos fazendo diminuição. Temos três blocos. E vou seguir duas correntes. Cada ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. E separar com duas correntinhas. Fazendo aqui o intervalo. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Até chegar ali na pétala. Lembrando que aqui, eu vou ficar com cinco intervalos. Duas correntes. Chegamos aqui na pétala. É simples. É só preencher ponto alto sobre ponto alto. Fazendo aqui, ó. Os cinco intervalinhos. Só preencher aqui e adiantar. Aqui, vocês vão fazer os nove pontos. Porque eu vou aumentar aqui dois pontos. E fazendo três bloquinhos. Acho que dá pra vocês seguirem aí. Tá certo? Preenche ponto alto sobre ponto alto. Faz os intervalos. Aqui, eu vou ficar com nove pontos. Sete de base. Dois pontinhos de aumento. Um, dois e três bloquinhos. Então, vou adiantar essa parte e já volto. Estou finalizando agora minha carreira de número 11. Onde a nossa flor tá quase pronta. E a lateral também. Como eu disse, eu vou ficar dois desenhos desse aqui, ó. Em cada motivo da flor. Então, agora eu vou virar aqui a minha peça. Vou voltar eliminando aqui esse primeiro quadrado. Fazendo ponto baixíssimo. Vou pegar aqui o fio direitinho. Vou voltar fazendo ponto baixíssimo. Até dentro desse intervalo. Aqui eu vou levantar um bloco de quatro pontos altos. Separo com duas correntinhas. Próximo intervalo à frente, ó. Cria um bloco. Agora eu vou ficar com dois bloquinhos aqui. Duas correntinhas. Aqui nessa alça eu vou fazer um aumento de dois pontos altos. E seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Agora, botei 11 pontos altos aqui, porque eu aumentei dois pontos. O anterior temos nove. Só preencher ponto alto sobre ponto alto. Feito aqui os 11 pontos. Só seguir fazendo intervalo. Quando chegar aqui na pétala, eu passo juntinho com vocês. Só vou fazer esses intervalinhos aqui, ó. Cheguei aqui na pétala. Onde eu tenho cinco intervalos. O início da carreira ficou dessa forma. Tenho dois blocos. 11 pontos altos aqui. Agora eu vou seguir dessa forma. Com duas correntinhas. Pulei dois de base. Vou no terceiro. Faço ponto alto. E vou seguir preenchendo ponto alto. Então, eu já tenho aqui três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos altos. Corresponde essa carreira aqui, ó. Finalizando aqui a nossa flor. Agora eu vou seguir fazendo intervalinhos. Duas correntes. Quando o terceiro ponto faço ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Então, aqui eu vou fazer. Vou ficar com seis intervalinhos agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque nós criamos um aqui na pétala. Então, eu vou terminar aqui de fazer os seis intervalos. Aqui você já sabe como que faz. Eu vou ficar com 11 pontos. Vou aumentar dois pontos. E fazer dois bloquinhos aqui, ó. Cheguei aqui no final da carreira. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Agora a gente vai finalizar os nossos motivos, ó. Fazendo essa carreira aqui, ó. Então, eu vou voltar fazendo ponto baixíssimo. Eliminando esse primeiro quadradinho. Dentro do intervalo, vou criar um bloco. Levanto três correntes. E preencho mais três pontos altos no mesmo intervalo. Fiz o bloco. Corresponde essa carreira aqui, ó. Agora eu faço duas correntes. Venho na alça. Vou preencher com dois pontos altos. Fazendo o aumento. E preenchendo ponto alto. Sobre ponto alto. Então, eu já tenho quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze pontos altos. Vamos seguir fazendo intervalinhos. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Então, a gente vai fazer intervalinho até chegar aqui na pétala. Aqui por cima da pétala, a gente vai passar fazendo intervalos também. Mas aí a gente faz junto. Só terminar de fazer esses intervalos aqui que estão faltando. Cheguei aqui na pétala. Duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. No terceiro, eu faço ponto alto. Duas correntes. Pulo dois de base. No terceiro, ponto alto. Duas correntinhas. Vou aqui no terceiro ponto. Faço ponto alto. Então, passei fazendo os intervalos. E vou seguir dessa forma. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Vocês vão seguir fazendo os intervalinhos. Aqui vai criar treze pontos altos. São os onze pontos de base. Dois pontos de aumento. Termina fazendo aqui o bloquinho. Aí pode finalizar essa carreira. Pronto, meus amores. Nossa primeira motiva aí já está pronta. Como eu disse pra vocês, olha, ficou com dois desenhos de bloquinhos. Tá vendo, ó? Aí começamos ali. Finalizamos, ó. Essa carreira que eu terminei ali, onde tem quinze intervalinhos, treze pontos altos e um bloquinho. Tá vendo, ó? Treze pontos altos e um bloquinho. Corresponde a essa carreira que nós iniciamos. Tá vendo, ó? Treze pontos, bloquinho, quinze intervalos, treze pontos e o bloquinho. No segundo, inicia-se a flor novamente. É o que a gente vai fazer agora nessa carreira que eu vou iniciar. A gente vai fazer essa repetição e será feito dessa forma aí os próximos desenhos. Três pontos, igualzinho esse daqui, ó. Então, vai ter uma carreira de separação. Agora, nessa carreira eu vou iniciar, vou começar a pétala novamente, ó. E começar a fazer aberturas de bloquinhos. Aqui nós temos um, mas a gente vai começar a fazer dois, depois três, quatro, depois faz o fechamento. É bem fácil. Até aqui ficou dessa forma. Deixa eu falar carreiras pra vocês. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras pra completar a nossa flor. Agora, a gente vai começar a iniciar novamente, vou fazer marcação da pétala com vocês. Então, bora aí continuar o nosso passo a passo. Até aqui, ó. Fica essa lindeza que vocês estão vendo. Olha que flor maravilhosa. Então, bora lá continuar. Então, meninas, agora a gente vai começar a fazer o segundo motivo, que vai ser repetição desse aqui, ó. Então, essa carreira vazia, o que corresponde é essa daqui. E agora, a gente vai começar a trabalhar a pétala. Bem nessa daqui, onde eu vou começar a criar dois bloquinhos. Bem aqui, ó. Então, vamos lá. Terminei de fazer aqui o bloco. Viro a carreira. No caso aqui, a minha peça. Vou levantar aqui, ó, três correntinhas que é a altura de um ponto alto. E colocar no mesmo intervalo, três pontos altos. Contando com a correntinha, quatro pontos. Então, a gente tá começando tudo de novo, ó. Essa carreira aqui, ó. Duas correntinhas de separação. Venho pro intervalo, faço um bloco de quatro pontos. Três. Quatro pontos altos. Duas correntes. Aqui, vou pular dois pontos de base. Vou no terceiro. Vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto até chegar ali no canto. Só terminar de preencher aqui, ó. Terminei de preencher aqui os pontos altos. Tenho um total de onze pontos. Criamos dois bloquinhos aqui, ó. Fazendo aumento no começo da carreira. Agora, é só seguir fazendo intervalos. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Então, aqui, eu vou ter que colocar seis intervalos. Até chegar nessa pétala que a gente vai começar a próxima flor. Que é esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? A gente tá começando tudo de novo. Tem a separação e começa a próxima flor. Então, vou fazer os seis intervalos e volto. Prontinho, menino. Cheguei aqui na pétala. Fiz aqui os seis intervalinhos. Aqui o início da carreira. Agora, a gente vai começar a fazer a flor, ó. Vou fazer aqui, ó. Dois pontos altos dentro do intervalo de correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Novamente, ó. Preencho o próximo espaço. Com dois pontos altos juntos. Ponto alto sobre ponto alto. E vou preencher o próximo intervalo. Com dois pontos altos juntos. E finalizo ponto alto sobre ponto alto. Então, já iniciei a pétala. Agora, a gente vai seguir fazendo os seis intervalos. Certo? Aqui a gente vai preencher os onze pontos altos. Deixando dois sem trabalhar. Chegar aqui no aumento, ó. Eu faço com vocês. Vou criar um bloco aqui. E no final. Aqui fazendo o aumento. Preenchi aqui os onze pontos altos. Esses dois últimos pontos eu não trabalhei. Então, agora eu vou criar um bloco aqui. Fazer um aumento aqui no final da carreira. Sigo com duas correntinhas. Nesse intervalo. Vou criar um bloco. Vocês já sabem que é de quatro pontos. Separo com duas correntes. Vem no último ponto aqui, ó. Faço um ponto alto. E sigo preenchendo o mesmo intervalo. Mais três pontos altos. Completando o bloquinho de quatro pontos. Então, fiz aqui o aumento da carreira. Tá vendo, ó. Essa carreira corresponde a essa daqui, ó. E aí a gente vai seguir fazendo, ó. Agora a próxima a gente vai ficar com três. Depois quatro. Tá vendo, ó. Tenho dois. Depois três bloquinhos. Quatro. E seguindo todo o detalhe da flor que eu mostrei, ó. Tá vendo? Vou fazer mais essa carreira com vocês. Deixa eu virar. Ó. Volto fazendo o aumento. Três correntinhas. No mesmo intervalo. Com os três pontos altos. Fiz o bloquinho. Duas correntes. Agora em cada intervalo eu vou colocar um bloco de quatro pontos. Três. E quatro. Separo com duas correntinhas. Próximo intervalo. Mais um bloco. Duas correntes. Vamos pular dois pontos de base. Vou pro terceiro. Vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Vamos ter agora aqui nove pontos altos. Feito aqui os nove pontos altos. O início da carreira fica assim. Tenho três bloquinhos. Nove pontos altos. Agora vou seguir fazendo intervalo. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Agora eu vou ter aqui cinco intervalos. Nesse intervalinho aqui a gente vai trabalhar a pétala. Fazendo aumento aqui e aqui. Chegamos aqui na pétala. Tenho cinco intervalos. Agora eu conto com esse ponto que tá aqui em cima. Dentro do intervalo de correntes eu vou preencher com dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. E sigo preenchendo. Chegou aqui no final eu preencho com dois pontos. Dentro desse intervalo e ponto alto sobre ponto alto. Terminei de preencher aqui a pétala. Tenho um total de dezesseis pontos altos. E essa carreira corresponde a essa daqui, ó. Vendo? E agora é só seguir fazendo os intervalos. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Então, já sabe? Cinco intervalos. Aqui nós vamos ter nove pontos altos. Não trabalha esses dois últimos pontos. Vou criar um bloco aqui. Nesse intervalo. E fazer o aumento aqui no final da carreira. Vocês já sabem fazer o aumento aqui, ó. Ficando com três bloquinhos. Igual aqui no início. Vendo, ó. Três bloquinhos. Nove pontos altos. Pronto, meus amores. Terminei aqui de preencher os bloquinhos. Fiz o aumento. Então, aqui eu já fiz a marcação da próxima flor pra vocês. Lembrando que uma flor inteira. Até essa parte aqui, ó. Vazada. Vai dar dois desenhos desse aqui. Tá vendo, ó. Comecei com um. Terminei com um. Aí termina com um novamente aqui, ó. Porque faz abertura. Tá vendo, ó. Um. Dois bloquinhos. Três. Quatro. Depois faz três. Dois. E um bloquinho. Começa tudo de novo. Tá vendo? Uma flor completa, ó. Dá esse desenho. Aqui, ó. Dois desenhos desse aqui de bloquinhos. Deixa eu mostrar assim. Se dá pra ver melhor. Tá vendo? Tá essa carreira que eu tô. Já marquei aqui pra vocês. É essa daqui, ó. Aí vocês vão fazer a próxima. Que é essa daqui. E à medida que vai trabalhando as carreiras da flor. Vai fazendo bloquinho aqui. Não tem segredo, ó. Tá vendo? Aqui faz diminuição. Depois faz aumento de ponto. É bem simples. Eu acho que dá pra vocês seguirem aí. Adiantando essa próxima flor. Tá certo? Então, vou adiantar aqui. Quando tiver com o meu segundo motivo pronto. Eu volto com vocês. Pra mostrar a minha peça já pronta. Eu coloquei franjinha. No meu que eu acho que ficou bem bonito. Eu espero que vocês gostem desse trabalho que eu trouxe aí com o maior carinho pra vocês. Tá certo? Então, vou adiantar aqui. E já volto com vocês. Pronto, pessoal. Já terminei aqui de fazer o segundo motivo. Que foi repetição desse aqui. Onde a gente fica com dois desenhos de bloquinhos nas laterais. Com uma florzinha completa. Aqui, quando eu termino o primeiro motivo. Ó, fiz a divisão. Fico com 15 intervalos. 13 pontos altos em um bloquinho. 13 pontos altos em um bloco. Começa tudo de novo. Faz 2, 3, 4. Depois 3, 2, 1. E vai assim por diante. Então, essa flor aqui, ó. Foi a repetição dessa que eu fiz com vocês. Só voltar o vídeo e fazer tudo de novo. Tá? Porque senão aí fica um vídeo muito longo. Eu vou ensinar todo o passo a passo da flor novamente. Porque é só repetição. Tá? Então, quando a gente terminar. Vai terminar exatamente nessa carreira, ó. Um bloquinho. Vai fazer a quantidade que vocês quiserem. Claro, aqui eu fiz dois só pra fazer o passo a passo. Vou mostrar o meu pronto ali, ó. Estão faltando colocar só a franja do outro lado aqui. Já coloquei. Vou falar a quantidade que eu fiz de motivos, tá? Então, terminou aí a quantidade de motivos. Se vocês quiserem, vai terminar dessa forma. Um bloco. 13 pontos. 15 intervalinhos. 13 pontos altos em um bloquinho. Assim que termina a peça. Depois que fizer aí a quantidade de flores que vocês quiserem. Olha que fácil. E olha que peça linda. Já sai com o acabamento aqui na lateral. Pra quem faz pra vender, já ganha muito tempo. Só vai trabalhar mesmo só o acabamento dos bicos. Eu acho uma peça bem prática. Eu sou apaixonada por peça que faz dessa forma aqui, ó. Com as laterais já sai prontinhas. Então, deixa eu abrir o meu ali, ó. Que já tá pronto. Pra mostrar a quantidade que eu fiz, tá bom? Espero que até aqui vocês não fiquem com dúvidas. Tá vendo, ó. Deu a divisão certinha, ó. Dois desenhos. Uma flor completa. Faz aqui a divisão de uma flor pra outra. Mais dois desenhos aqui, ó. Na lateral. Só isso, meus amores. Então, agora deixa eu mostrar minha peça já pronta. Depois eu vou só colocar a franjinha. E a nossa aula já está concluída. Deixa eu mostrar minha peça pronta ali pra vocês. Agora mostrando pra vocês a minha peça já adiantada. Olha essa franja. Que riqueza de detalhe que fica. Olha como dá um caimento. Aqui essa franjinha ficou 22 centímetros, ela aberta. Tá? Fiz 15 voltas no papelão. Aí cortei e apliquei aqui, ó. Coloquei um faixinho, deixei o intervalo vazio. Coloquei um faixinho, deixei o intervalo vazio. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito faixinhos. Tá? De 15 voltas que eu fiz no papelão. Então, deixa eu falar a quantidade de motivos que eu trabalhei, ó. Trabalhamos passo a passo com dois. Tá vendo como é que dá uma divisão, ó? De intervalinhos de uma flor pra outra. Agora essa lateral, que coisa linda. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete flores. Lá no finalzinho, vocês vão colocar a franja. Deixa eu chegar ali mais pra cá. Tá vendo, ó? Termina daquela forma. Um bloquinho. Não sei se eu consegui mostrar, ó. Um bloquinho. Treze pontos altos. Quinze intervalos. Treze pontos altos em um bloquinho. Terminou a peça. Ou pode fazer mais quantidade se vocês quiserem. Com oito flores, com dez. É a quantidade que vocês quiserem fazer. Com menos, tá? Aquela ali do nosso passo a passo, eu vou fazer um tapete. Tá? Eu acho que vou fazer com as três flores. Tá vendo? Acho que três flores vai dar um tamanho legal. Ou quatro flores, não sei. Vou fazer um tapetinho, aproveitar o passo a passo que eu fiz pra vocês. Aqui não se perde nada. Então, eu deixo uma diquinha pra vocês. Se quiser fazer um tapete aí, pode fazer. Esse aqui é como uma passadeira. Pode usar como caminho de mesa. Aí, usa a criatividade de vocês. Pra decorar a casa, tá bom? Então, é isso. Vou colocar a franja ali. Eu acho que não vou ensinar a mostrar a franja, porque aqui no canal eu já ensinei. É bem fácil aplicar a franjinha. Vai colocar uma franja num intervalinho, no outro deixa vazio. Coloca a franja, deixa o outro vazio. Como eu fiz, olha, neste daqui. Ó. Faz um, pula o intervalo. Coloca um faixinho, pula o intervalinho. Então, é isso, meus amores. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? Vou terminar ali, ó. De colocar a franja. E aí, venho finalizar o vídeo com vocês. Eu fiz esse trabalho de coração. Espero muito que vocês gostem. Se você gostar, se fizer a peça, marca lá no Instagram, tá bom? Que é arroba carmelhussa medeirozum. Se eu só colocar a franja ali, já venho com vocês. Então, agora mostrando o detalhe da peça já pronta. Terminei de colocar a franja do outro lado. Essa aqui já tava pronta, que eu mostrei pra vocês. Se quiser não fazer franja, pode fazer um acabamento aqui com o ponto deitadinho, tá? Olha que lindo. Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui de lado. Olha esse acabamento nas laterais. E essa flor também dá um charme especial aí na nossa peça. Olha aí, que lindo. Aí, aqui do outro lado eu coloquei a franja também, ó. Vendo? Que lindo. Vou caindo aqui na minha mesa. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, aproveita já, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E se fizer essa peça, me marca lá no meu Instagram, tá? Que é arroba carmelhussa medeirozum. Então, é isso. Fiquem com Deus. Até meus próximos vídeos e tchau, tchau.